Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de mais uma medida absurda tomada pelo governo Lula, que foi reativar a Conab. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela já foi forte no passado, depois foi abandonada porque realmente nunca resolveu problema nenhum, e agora o Lula quer retomar ela. Está retomando, na verdade, né? E o que faz essa companhia? Bem, teoricamente, ela homogeniza o preço no mercado. A ideia é, quando o preço do milho está muito barato, por exemplo, o governo começa a comprar milho, porque aí evita que o preço caia muito e isso garante para os produtores um preço mínimo. Em compensação, se em outra safra o milho subir muito, o governo vende o milho e daí regulariza o mercado novamente, né? Então essa é a ideia da Conab. Só que isso nunca funcionou por um motivo muito simples. Isso daí significa simplesmente acabar com o sistema de preços. É o comunismo, né? E vamos entender por que mais uma vez isso daqui falhou, e vai falhar de novo agora, né? Mas tem um motivo pelo qual o Lula quer botar esse troço. Essa notícia foi sugerida por Peter, grava os vídeos em 2x e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, essa coisa tinha sido abandonada. Isso já existia desde a época dos militares, tá? Foram os milicos que eu falo. O pessoal acha que o milico aqui no Brasil é de direita. Eu nunca vi milico de direita aqui no Brasil. É tudo mais socialista que o outro. Os milicos do Brasil são de esquerda. Tudo bem que lá em 64 eles eram de centro-esquerda. Não eram de extrema-esquerda. Mas ainda assim era todo mundo de esquerda ali. Inventaram esse troço de Conab. Como eu falei pra vocês, a ideia parece brilhante, né? Porque é um problema mesmo pro produtor rural, né? Você faz uma plantação enorme de milho, e aí quando você vai vender o milho, por um acaso, teve uma safra recorde de milho naquele ano, e daí o preço do milho cai lá embaixo, e daí, né, poxa, você perdeu dinheiro, né? Você pode ter prejuízo. E por outro lado, às vezes, falta milho. Aí o preço do milho sobe muito. Então por que o governo não faz um grande estoque regulador? Quando o milho tá baixo, ele compra muita coisa de milho, e armazena num armazenamento mágico, que não perde nada, que não tem nenhuma ineficiência. E aí quando o preço do milho sobe, ele vai lá e vende, e assim mantém a coisa equilibrada, né? Eu explico pra você por que não. Porque não funciona. Primeiro, teria que ter uma quantidade enorme de milho comprado e vendido pra fazer algum efeito. E é o que eles falam aqui. O governo Lula tá caçando uma fortuna pra ter um negócio equivalente a 0,5% de uma safra aqui no Brasil. Sendo que o preço desses cereais, o preço desse milho, aqui, ó. Num cálculo rápido, 500 mil toneladas de milho que o governo vai comprar, é 0,5% da safrinha, que é a menor safra que tem aqui no Brasil. Ou seja, é um nada no meio dessa coisa. Aí não vai fazer diferença nenhuma. E hoje em dia você tem ainda um outro problema, que é o seguinte, os preços hoje em dia são mundiais, não é mais só no Brasil. Então, para isso fazer alguma diferença, o Brasil teria que fazer um estoque muito maior do que a própria produção de milho aqui no Brasil. Não tem como. Esquece, não tem como fazer isso. Nunca que esse tipo de armazém da Conab iria servir pra alguma coisa de prático. Aí você fala assim, pô caramba, será que o pessoal do Lula não sabe disso? Que isso já era ineficiente no passado. No passado, quando você ainda tinha um mercado local, então o Brasil, a agricultura no Brasil, vendia principalmente pra brasileiros. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tudo você compra e vende no mercado mundial. É o mundo inteiro junto. Então, naquela época que era só o Brasil, já não funcionava, e era muito maior do que é hoje. Naquela época, a Conab era grande, tinha armazéns enormes e coisa e tal. Hoje em dia não vai funcionar. E aí você ainda tem todo o resto do problema, que é, onde é que você armazena esse milho, esse trigo, esses grãos? Veja, é lógico, silos, só que os silos você tem que construir, custar caro os seus silos, você tem que manter os silos, você tem que fazer um monte de coisa de manutenção, e coisa e tal. Então tem todo um dinheiro que você tem que investir nesse negócio, que lembra, não vai retornar em nada. E outra coisa, você tem perdas. O milho você pode, você consegue, se você tiver um silo ideal, com todas as condições de umidade, temperatura e coisa e tal, você perde relativamente pouco. Mas você perde. Se você deixar muito tempo aquele milho ali no silo, você vai perder o milho inteiro. Então, ou seja, isso acaba não funcionando, porque você não consegue manter aquele milho o tempo armazenado o suficiente para fazer essa lógica de estabilização funcionar. Aí junta isso com a ineficiência natural do governo. O governo não consegue administrar nada direito. Como que vai administrar silo para manter a coisa com alto padrão? O que que acabava acontecendo? Já na época lá atrás, quando tinha a Conab lá atrás, acabava perdendo coisa pra caramba, tinha roubalheira pra caramba, o pessoal roubava as coisas do silo, uma bagunça completa, né? Agora no governo Lula vai ser a mesma coisa. E não é só isso. Tem um outro problema nessa história. Essa lógica de manter um preço estável do produto tem um problema intrínseco, que é qual que é o preço estável daquele produto. Porque tem produtos que o preço cai com o tempo, né? Determinados produtos deixam de ser usados pela sociedade, o preço tende a cair. Outros começam a ser mais usados, o preço tende a subir. Como é que você diferencia uma diminuição do preço por um fator temporário, né? Ou seja, por exemplo, teve uma super safra esse ano, então tem muito milho, eu vou comprar porque o preço está baixo. Mas pode ser também que teve a super safra, mas o preço baixou mais porque a população não está mais comprando tanto milho assim. Então isso é uma mudança que vai continuar. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar milho agora, e vai ter que comprar milho depois, e vai comprar mais milho depois ainda, e quando é que você vai resolver isso daí, entendeu? É o que eu falo, essa lógica não existe, esse negócio de previsibilidade, de você botar um preço fixo. A única maneira de você tratar isso é com livre mercado. O preço do milho caiu? Pois é, o pessoal vai ter que vender o preço do milho mais barato, vai ter prejuízo, o que vai acontecer? Ano que vem menos gente vai plantar milho. Olha como é que o mercado sozinho se ajusta, ano que vem vai ter menos gente plantando milho, aí quem continuar plantando milho já vai ter uma recuperação no preço. Quem desistiu de plantar milho, vai plantar outra coisa, vai fazer outra coisa lá e pronto, resolvido o problema, né? Quando tem falta de milho, o milho sobe de preço, o que acontece? O pessoal cresce o olho, e fala, epa, o milho está num preço bom, vou plantar milho. Aí começa mais gente plantar milho no ano seguinte, o que acontece? O preço cai. O próprio mercado faz essa regulação, essa ideia do governo com planejamento central, regular esse tipo de coisa, é ridículo. E como eu falei, a quantidade que o Lula está colocando aqui é tão pequena, que não faria diferença nenhuma no mercado mesmo, no mercado brasileiro, no mercado mundial, de forma alguma, né? Enfim, mas aí você pode perguntar, então por que diabo que o Lula está revivendo esse programa se ele não serve pra nada, né? E aí eu explico pra você, porque, lógico, vai ser super caro, tudo que o governo faz, ele faz de forma ineficiente, então vai pagar caro na hora de comprar o milho, vai vender barato na hora de vender o milho, só vai dar prejuízo, não vai resolver nada. Por que o Lula está revivendo isso? Porque essas coisas da Conab eram uma benesse em época de política. Para pra pensar, os pequenos produtores lá numa região, quando a Conab resolvia comprar a safra deles, eles adoravam, porque a Conab pagava caro, então comprava a safra dos agricultores, né? O que você pode fazer? O prefeito lá da cidade, que vira pros caras e fala, olha só, vou comprar a sua safra, mas tem que votar no Lula, tem que votar no PT, aí eu compro a sua safra. Essa eleição do ano que vem, se votar em gente da direita, não vai ter Conab para comprar a agricultura de vocês aqui, vai acabar essa Conab, coisa e tal. Então é pra isso, é mais um programa para você ter influência em cidades pequenas e cidades do interior. Essa é a ideia. Por isso que o Lula está fazendo esse negócio da Conab. Ele sabe que não resolve nada, ele sabe que é uma idiotice, ele sabe que vai custar caro, não vai resolver nada, mas aqui ele tem duas vantagens. Primeiro é o MST, né? Ele vai comprar coisa do MST para dar dinheiro para o MST. Ele não pode dar dinheiro diretamente, mas aqui o que ele vai fazer? Vai comprar produtos orgânicos do MST com valor acima do mercado e pronto, deu dinheiro para o MST, resolvido o problema de financiar os coleguinhas do MST. E vai começar a fazer também essa coisa da política, do armazém da Conab, o pessoal comprando. Não, se você votar em mim, eu dou um jeito de comprar a sua safra lá na Conab para um valor mais alto, não sei o que lá. Olha que beleza, né? Então, essa é a resposta da coisa. Embora isso daqui do ponto de vista econômico não signifique nada, essa coluna aqui do Marcos Tosi aqui da Gazeta do Povo explica muito bem, não vai fazer cócegas na economia, não vai mudar absolutamente nada, é só um desperdício de dinheiro público à toa, mal administrado, sem nenhum... não funcionou lá atrás, quando o mercado não era globalizado, não era o mercado global. Agora, então, não vai funcionar mais de jeito nenhum. Mas para a política, é mais uma forma de se fazer política, de ajudar os amiguinhos no interior, de fazer a política local no interior do Brasil. Infelizmente, nesse caso, é uma ideia acertada do Lula. Vai conseguir comprar muito voto desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.